Em Ramalá, na Cisjordânia, milhares de pessoas se reuniram para lembrar os 10 anos da morte de Yasser Arafah. Na mesma cidade, durante um discurso, Mahmoud Abbas disse que os islâmicos têm o direito de se defenderem quando atacados por policiais israelenses em lugares sagrados, como a Esplanada das Mesquitas em Jerusalém. O líder prometeu recorrer a organismos internacionais para proteger os palestinos. Este mês decidimos ir ao Conselho de Segurança e, se isso não funcionar, vamos assinar todos os tratados de todas as organizações internacionais das Nações Unidas, o Tratado de Roma, do Tribunal Penal Internacional e de todas as outras organizações para proteger nosso povo. Abbas também acusou nesta terça-feira o movimento islamita Hamas, que controla Gaza, outra parte do território palestino, de promover uma série de explosões contra bens e dirigentes do partido Fatah. Os atentados ocorreram na faixa de Gaza. O Hamas disse que a acusação é mentirosa.